Bom pessoal, tô de volta aqui com vocês e hoje vamos fazer um sabonete da Natura, tá? Sabonete líquido, caseiro. Eu vou usar uma barrinha desse sabonete aqui, ó. Ele é uma barrinha de 90 gramas, tá? É esse aqui todo dia. Eu vou fazer dele, ele é framboesa e pimenta. Pimenta rosa. Framboesa e pimenta rosa, tá? É a fragrância dele. Sabonete em barra, puro vegetal. Então, ele vem com 5 unidades aqui dentro, tá? Eu fiz um teste com ele e deu super certo. Acertei logo de cara. Vou até mostrar pra vocês aqui. Já tá aqui, já há 5 dias aqui dentro, porque eu não tive vazio pra colocar ainda. Olha como que tá isso. Deixa eu pegar aqui um pontinho pra mostrar pra vocês como que tá a consistência dele. Vou pegar um copinho aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. Tá super cheiroso, tá espumando bem e é super simples de fazer. Olha. Olha que maravilha que tá esse sabonete líquido. Não tá gosmento. Ó, você percebe nos pingos dele, ó. Tá bem grossinho, não tá ralo. Ficou ótimo, maravilhoso. Apenas com uma barrinha dessa aqui, de 90 gramas, desse sabonete da Natura, ok? Amanhã eu vou arrumar as vasilhas e vou colocar... É que minhas saboneteiras acabaram. Vou deixar ele de volta tampadinho como tava, tá? Lembrando que tá nessa vasilha aqui, ó. Tá? Vou fazer em outra. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Isso que foi uma experiência que eu fiz e deu super certo. Então eu vou precisar de um litro de água fervendo. Uma barrinha desse sabonete aqui, tá? 90 gramas. Desculpa. Eu vou preparar agora a base do sabonete, tá? Vou fazer a base. Vou começar ralando o sabonete aqui. Enquanto isso eu tenho um litro de água no fogo ali fervendo. Eu vou ralar esse sabonete aqui todinho aqui. No lado mais fino do ralador. Gente, que cachorrada latindo na hora dessa. Meu Deus. Eu vou ralando aqui e já volto com vocês, tá? Deixa eu botar no pause aqui um pouquinho. Bom, pessoal. Já ralei toda a barra de sabonete aqui. Saber da Natura. De 90 gramas. Agora eu vou colocar ele numa vasilha. Tá? Aproveitando aqui o momento. O sabonete que eu fiz, mostrei pra vocês. Agora tem cinco dias que tá naquela vasilha, tá? Que foi desse aqui que eu fiz. Então, foi uma experiência que eu fiz. Deu certo. Acertei o ponto dele certinho. Ficou muito bom. E no mesmo dia que eu fiz experiência desse daqui. Eu fiz também com do Febo. Aquele Febo pretinho. Tem... Ele fica dessa cor aqui, ó. Tá? Então, eu não vou... Essa semana eu vou comprar outro sabonete da Febo pra poder mostrar pra vocês como que faz. Eu fiz com um litro de água, tá? Eu vi aí... Eu dei uma pesquisada. Então, tem gente que faz com 500ml ou menos de 500ml. Não dá certo. Tá? Eu fiz, não deu certo. Ficou duro demais. Então, pra chegar a esse ponto aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Tá vazando que tem água dentro da mangueirinha. Não é do sabonete, não, tá? O sabonete mesmo é esse aqui, ó. Olha só a consistência dele. E... Nossa, olha. Olha o cheiro. Já tá exalando o cheiro já aqui. Então, eu vou dar só uma esfregadinha na mão. Só pra vocês verem. Olha só a espuma que faz. E tá super cheiroso, tá? Ó. E essa espuma é dele mesmo. Eu não usei Lauril, nem shampoo, nada pra espumar. É do sabonete febo mesmo, tá? Ficou maravilhoso. Nossa, o cheiro tá exalando já aqui na cozinha. Então, eu... Essa semana eu vou passar pra vocês a receita desse sabonete febo que eu fiz ali, tá? Me rendeu mais de um litro. Na verdade, foi mais de um litro. Então, ele também já tá cinco dias aqui dentro da sua vasilha também. Tá? Tem duas vasilhas aqui cheias e uma outra pela metade. Mas tá até no banheiro lá pra pessoa tá usando. Então, foi duas experiências que eu fiz. Esse da Natura e esse aqui do febo. Essa semana eu vou fazer o do febo pra vocês mostrar como é que faz. Só comprar a barrinha de sabonete que eu mostro pra vocês. Agora, vamos o da Natura, né? Que foi mais uma experiência que eu fiz. Eu vou colocar essa vez toda que vinha pra essa vasilha. Lembrando que ela já está toda esterilizada, tá? Só... Deixa esse resíduo sabonete daqui. Agora, aquele do febo, vocês vão adorar quando eu fizer ele pra vocês. Deixa eu pegar aqui a água. Lembrando que tem um litro de água fervendo aqui, tá? E vou adicionar aqui. Já lavando também já o ralador. Ih, ficou tudo russa a câmera. Dá pra ver nada. Ixi! Mas vai assim mesmo. Aí! Vai melhorar. Não passou um tadinho a câmera, mas melhora. Só passa aqui. Vou ter que levantar esse aqui que tá muito ruim essa câmera aqui. Vou só dar um pause aqui rapidinho. Bom, acho que agora melhorou, né? Tá mais alto um tadinho. O que que eu vou fazer? Aqui tem um litro de água fervendo que eu coloquei. E o sabonete, né? Agora eu vou mexer bem. Tô usando um fuê. Esse aqui é do mixo, tá? E vou desmanchar todo esse sabonete aqui. Tá bem quente essa água. Não é difícil também pra desmanchar, não. Rapidinho derrete o sabonete, tá? E não é difícil. Tô colocando essa vasilha funda aqui porque eu vou deixar... Isso aqui é uma base que eu tô fazendo. Eu vou deixar descansar por 12 horas e vou acrescentar mais água amanhã, tá? Por isso que eu tô colocando essa vasilha funda aqui. Eu vou adicionar mais água aqui dentro. Deixa eu ver se já tá tudo derretido. Tem uns pedacinhos ainda. Então, eu vou derreter ele todo. E vou mexendo pra ver se derreteu todinho. Eu acho que agora já foi todinho. Tá esfumando bastante. Se quiser bater o mixo aqui dentro, pode bater. Mas se não, é muito fácil derreter isso aqui, ó. Rapidinho derreteu, ó. Tem um pedacinho aqui ainda, ó. Mas derrete rapidinho. Não é difícil derreter isso aqui, não. Do febo também, é maravilhoso também pra derreter. É super rápido. Esse barulho tá enjoativo já. Tá irritando esse barulho do fuê. Eu só usei ele porque ele é mais fácil pra poder misturar o sabonete na água fervendo. Pra poder misturar bem ali pra derreter. Mas pode usar colher de pau também. Vamos ver se ainda falta alguma coisa pra derreter. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, derreteu tudo já. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Daqui agora, como já derreteu todo o sabonete, com um litro de água fervendo, eu vou deixar descansando aqui, tá? Vou deixar aqui descansando. Por 12 horas. Só vou mexer amanhã, ok? Somente amanhã. Então, amanhã a gente volta e vamos ver como vai ficar isso aqui, ok? Então, até amanhã. Olá, pessoal. Agora vamos voltar o sabonete da Natura, o líquido, né? Que eu fiz ontem. Ó, tá bem durinha, tá? Aquela barrinha de sabonete. Tá bem gelatinoso. Ó como que tá, bem durinho. Esse aqui é o que eu falei com vocês, tinha feito 5 dias que tava aqui dentro. E hoje já tem 6 dias que tá aqui, tá? Tá bem cremoso ainda. Eu vou fazer um teste. Eu vou engarrafar isso aqui daqui a pouco. Vou fazer um teste aqui pra vocês verem, que eu tinha feito já tem 6 dias hoje. E esse aqui que eu vou terminar de fazer agora e vou fazer um teste pra vocês também. Então, aqui, deixa eu só pegar uma extensão aqui pra poder colocar o mix ali. Bom, já peguei ali o mix, tá? Dei um pause pra poder pegar ali o mix pra poder colocar. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar agora essa base aqui do sabonete. Vou pegar o mix e vou desmanchar. Vamos fazer barulho agora. Olha como tá ficando, ó. Pode bater, usar o liquidificador também pra poder desmanchar, tá? A batedeia eu não aconselho muito, não, porque pode fazer muita espuma. Pode desmanchar isso aqui tudinho. Rapidinho de enoche, tá vendo? Agora o que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu vou colocar 2 litros de água. Vou deixar aqui dentro mesmo. Aqui eu tenho 3 litros aqui, vou tirar 2 litros daqui de dentro. Porque essa água aqui, ela tá filtrada, tá? Vou adicionar 2 litros de água. Água filtrada ou fervida, ou pode ser mineral também. Não use água de torneira, porque água de torneira pode ter resíduos de alguma sujeira, alguma poeira, alguma coisa assim. E água de caixa d'água não é... Não é confiável, né? É totalmente limpa. Prontinho. Bom, eu tinha 3 litros aqui, né? Tirei 2, ficou 1 litro agora aqui, ó. Então eu já botei 2 litros de água aqui dentro. Agora eu vou adicionar 50 ml de shampoo neutro. Eu vou usar esse aqui, pode ser qualquer um dos preferentes. Vou colocar 50 ml... De shampoo, pra fazer espuma, tá? Pra quem gosta de espuma. Vou adicionar aqui dentro. 50 ml, vai demorar um bocadinho pra descer. E vamos lá. Tinha que pegar uma colher pra fazer isso. Vitória, não dá uma colher lá, não dá? Vamos raspar esse shampoo aqui dentro do copinho. Vai demorar muito pra descer. Se não, eu ia ficar muito longo. Ai, quase que eu derrubei o telefone. O que você quer, Vitória? Álcool? Olha lá, ó. Em cima do micro-ondas, ó. Então. Lá, em cima do micro-ondas. Tem um... Tem um... Tem um vidro de álcool cheio e novo. Lá, está na mesinha da sala. Pega lá. Bom, já botei o detergente aqui dentro. Ai, detergente. Eu coloquei na cabeça. O shampoo aqui dentro. Agora vou adicionar uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio. Só abrir aqui o pacotinho. Vou abrir aqui o pacotinho. E vou colocar uma colher de sopa rasa, tá? Não é muito cheio, não. Assim, ó. Na colher de sopa de bicarbonato de sódio rasa. Não coloque muito, tá? É só essa quantidade mesmo. Nada mais que isso. Agora vou dar um pause que agora eu vou fazer bastante barulho. Pronto. Já está bem batido. Ele aparentemente parece que está ralo, mas ele vai engrossar, tá? Não se engane com esse sabonete aqui, não. Que ele vai engrossar um pouco, tá? Vai ficar na consistência boa de um sabonete líquido mesmo. Olha como que está agora. Ele agora, ó, está ralo, certo? Mas ele vai engrossar. Aqui dessa mesma forma que eu fiz aqui para vocês, eu fiz esse aqui que já está há seis dias aqui dentro. Porque eu não tinha vasilha para guardar ele. Ó. Vai ficar nessa mesma consistência que está aqui. Cremoso. Eu vou testar esse daqui, tá? Para vocês. Aquele dali que eu fiz com... Isso tem seis dias, certo? Então eu vou pegar aqui uma bacia com água. Vou pegar um pouco desse aqui, que está há seis dias já pronto. Vou colocar na minha mão aqui. Está até derramando. E vou lavar a mão para vocês verem. Olha como que está isso. Se vocês quiserem mais grosso, pode fazer com dois litros de água. Mas ele vai engrossar, tá? Ó. Olha que maravilha que está isso. Olha aí. Fez bastante espuma e está super macio na mão, tá? Quer saber se dá naatura? Então, ele hidrata bem. Agora vou enxugar a minha mão. E vou agora testar esse que acabamos de fazer agora aqui. Que está aqui na vasilha aqui do lado. Vou pegar um pouquinho dele. Ele está ralo aqui um pouco, mas ele vai engrossar. Não se engane com esse sabonete. Ó. Esse que acabamos de fazer agora é esse aqui. Tá? Quiser fazer mais grosso, pode fazer. Pode fazer com dois litros, então. Isso aí é a gosto. Só que como para mim ele vai engrossar mais, ele tanto serve para lavar rosto, para lavar a mão, tomar banho, tá? Não tem problema. Não é só para lavar a mão, não. Nem para tomar banho, não. Serve para lavar o rosto também. Aí eu desocupei um galãozinho desse aqui de cinco litros, tá? Já estabilizei ele com água oxigenada. Então, o que eu vou fazer? Para guardar ali dentro, como eu tenho três litros aqui que eu fiz há seis dias e mais três litros que fizemos aqui agora, eu vou juntar todos os dois e vou botar ali no galãozinho. Certo? Porque aí fica tudo armazenado de uma vez só. Vou dar mais uma misturada, né? Porque aqui já tem dois sabonetes. Um que eu fiz há seis dias e outro que eu fiz hoje. Então, vou dar uma boa misturada aqui. Vou misturando aqui e já volto com vocês. Tá muito barulho. Pronto, gente. Tudo misturado. Agora eu vou colocar na meia vasilha que tem aqui, que é passada para cinco litros, um galãozinho. O que sobrar, vou botar para o uso no banheiro. Precisa a sua ajuda aqui. Segura aqui. Levanta assim. Eu vou colocar aqui dentro de uma vez só. Tô com a ajuda do meu filho hoje, me segurando aqui o funil. Ajudar a mamãe. Acho que não vai dar para botar tudo, não. Esse galãozinho é só para cinco litros. Eu vou encher ele. Tô adiante a boca. E o que sobrar, eu coloco uma vasilha lá no banheiro. Vocês tomarem banho, fica bem cheirosinho. Acho que vai encher. Opa, subiu espuma. Deixa eu ver. Já deu cinco litros aqui. Vou só calcar. Calma aí. Tira o funil para a mamãe. Tirar só o excesso da espuma. Não tem problema não. Que cabe mais aí dentro. Tem problema não. A espuma não vai baixar. Tem problema não. A espuma vazou não tem problema. Pode tirar o funil. Isso. Bota aí na vasilha. Bom, pessoal. Enchi meu galão aqui quase até a boca. Tá vendo? Aqui deve ter... Aqui tem cinco litros já. Cinco litros e pouquinho. Mas como é para armazenar, para depois botar nas vasilhas de dois litros. Eu vendo a pet de dois litros. De sabonete líquido. Ou então naquela vasilhazinha, aquele frasco, né? De 500 ml. De sabonete líquido. Como eu não tenho. Ainda tem que comprar de novo. Então, está mais fácil eu pegar e vender na garrafa peste de dois litros. Então é isso aí, pessoal. A dica de hoje foi essa, tá? Sabonete líquido. Da Natura. Então, como eu mostrei a vocês no começo do vídeo. Eu fiz três litros, né? Com uma barrinha de 90 gramas. Já tinha feito já. Estava há seis dias guardado ali. Amazenado naquela vasilha. Nessa vasilha aqui. E fizemos mais três litros hoje. Certo? De ontem para hoje. Então, aqui já enchi meu galãozinho de cinco litros. Me sobrou mais um litro ali. Que eu vou botar para uso agora de casa. Vocês viram que esfuma muito bem. Minha mão está super macia. Ó. Está maravilhoso. Então, a dica de essa foi hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de deixar seu like aí. Compartilhe com seus amigos. Nas suas redes sociais. Para que pessoas possam aprender, né? A fazer sabonete. E é uma economia enorme também, né? Para a gente. E também para você ganhar um dinheirinho extra aí. Para ajudar o nosso ameta da casa. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Quem não for inscrito no meu canal, se inscreve. E um beijo para todos. Fica com Deus. E aí, olha o vídeo.